E o time da Aparecidense vai chegando aqui com o João Diogo, deixando pelo meio Robert e dominou, trabalhou o Vitor Ricardo! Gol! O da Aparecidense! Vitor Ricardo! Vai partindo para a bola, o João Diogo está montando ali, está mostrando ali que tem um jogador muito próximo da bola, autorizado, partiu o João Diogo, bateu! Gol! O da Aparecidense! João Diogo, na cobrança de falta, bateu direto no canto!